Olá, tudo bem? Instrutor Lange novamente com você. Uma série sensacional sobre equipamentos para defesa pessoal, equipamentos para sua defesa. Começaremos com os espargedores ou sprays, pimenta ou gengibre. Fique comigo e acompanhe. Está gostando? Então, para que você tenha mais informações, mais vídeos totalmente voltados para a sua proteção e para a proteção da sua família, se inscreva no meu canal e, muito importante, ativar também o sininho das notificações. Valeu! Bem, veremos, então, nesta série, as armas portáteis para defesa pessoal, que são aquelas que podem ser portadas no dia a dia por pessoas comuns. No vídeo 1, que é este vídeo aqui, veremos os agentes químicos, spray, pimenta e gengibre. No 2, armas contundentes, bastão retrátil e soco inglês. No 3, as lâminas, facas e canivetes. No 4, as armas de eletrochoque, os aparelhos de choque comuns. No 5, as armas de fogo, o revólver e pistola. E no 6, uma grande surpresa, a nossa arma secreta. Vamos começar aqui por ele, o ardido, o terrível spray de pimenta. O gás de pimenta, o gás OC, de oleum capsicum, tem esse nome devido à substância ativa capsaicina, que é tirada, claro, da pimenta. Segundo consta, esse gás foi desenvolvido por um caçador americano por volta da década de 80, que teve um encontro com um urso selvagem e feroz. Esse caçador foi atacado, foi gravemente ferido, quase morreu e teve que usar sua arma de fogo para matar o urso. Desse encontro mortal, ele tirou duas lições. Primeiramente, que uma arma não detém facilmente um animal de grande porte como esse. E a outra grande lição é que podemos usar de medidas não letais, mesmo diante de um ataque grave como esse, no caso, preservando a vida de um animal, do urso. Rapidamente, esse recurso ganhou o mundo e foi adotado por forças policiais, tanto por unidades especializadas, como tropas de choque, como pelo policiamento comum, o radiopatrulhamento. Geralmente, apresenta uma boa eficácia para conter tumultos, brigas, confusões, casos de resistência à prisão e também indivíduos agressivos ou perturbados. Pessoas comuns podem importar o gás-pimenta? Bem, infelizmente, por enquanto não, mas tramita no Senado um projeto de lei, a PL 1928-2021, que pretende autorizar a comercialização, a aquisição, a posse e o porte de sprays de pimenta e também de armas de eletrochoque. Esses equipamentos, obviamente, deverão ser usados para defesa pessoal. O texto foi apresentado pela senadora Soraya Tronik, em 14 de junho de 2021. Vejamos agora alguns sintomas e reações fisiológicas que a capsaicina provoca no corpo humano. Nos olhos, lacrimejamento, ardor e fechamento involuntário. Olhos ficarão vermelhos por até uma hora. Garganta agora, inchaço da mucosa da garganta, restringe vias respiratórias, causando sensação ofegante e engasgos de maneira incontrolável. Sistema nervoso central, tontura, dor de cabeça e desconforto geral extremo. Nariz, coriza, que é quando fica saindo água do nariz, ardor e irritação. Boca, salivação abundante. Vou falar assim, está mais fácil de entender. A pele também pode arder bastante, principalmente em regiões úmidas, que ficam ali suadas, pois a capsaicina reage com água. E, finalmente, peito, sistema respiratório superior, apertado, tosse e reprimível. É bom, hein? Você tosse sem parar, que nem um louco. Vamos reforçar aqui os sintomas e reações, ardor, queimação nos olhos, nariz, boca e pele, lacrimejamento excessivo, fazendo com que a sua visão desfoque, corrimento nasal, salivação aumentada, tosse e dificuldade para respirar, confusão, desorientação e, às vezes, pânico. Percebam que o gás pimenta prejudica o nosso principal sentido, que é a visão, e também compromete uma função vital, que é a respiração. Devido a isso, ele é muito eficiente em algumas situações. Lembrando que as reações e os sintomas apresentados aqui podem variar muito de pessoa para pessoa, mais em uns e menos em outros. Bem, sabendo dos sintomas e reações, vejamos agora os primeiros socorros. Remover a vítima para ambiente arejado, isso vale para qualquer caso de intoxicação por gás. Lavar com água corrente, significa com bastante água, pois pouca água, como vimos. Potencializa a ação da capsaicina. Pode ser usado também um ventilador para ventilar bem a pessoa. Aplicar shampoo de bebê, embora não tenha comprovação científica, mas tem muitos relatos que ajudam bastante. E para reforçar, não usar pouca água, pois, repito, potencializa muito a ação da capsaicina, que reage com a água e produz calor. E, como fricção também produz calor, não esfregar. Bem, mas enfim, e para nós? O spray de pimenta serve ou não para situações de defesa pessoal? Assistam a esse vídeo e vejam uma situação clara onde o spray de pimenta jamais deverá ser usado. Bem, é uma situação clara de assalto a um estabelecimento. Ele conversa com a moça de branco. Parece exigir dela alguma coisa. Ela se mostra reativa, não quer entregar. O elemento ali nas imagens claramente está armado. Não dá para saber se é uma arma de fogo, se é um simulacro, e muito menos se for uma arma de fogo, se ela está municiada ou não. Nesse momento ele agride a moça, que resiste. Ela vai sacar alguma coisa da bolsa ali e espargir sobre o marginal. A fonte de onde saiu esse vídeo, dá para ver ali no canto inferior direito, disse que ela se valeu de um spray de pimenta ou algo do tipo, algo similar. Jamais diante de uma situação potencialmente letal, você deverá utilizar um meio como esse, um recurso não letal. É muito arriscado. Ela deu muita sorte. Bem, antes de fazer aqui nossa comparação conclusiva, vamos falar do spray gengibre. Claro que varia muito a marca, mas os efeitos que ele causa são muito parecidos com spray pimenta, porém geralmente muito mais fracos. Pode funcionar? Pode sim. Em algumas situações, é melhor que nada sempre. Bem, para quem gosta de temperos picantes, pode ficar muito bom em saladas, talvez em outros pratos também. Agora, eu que gosto de uma comida japonesa, gosto muito na verdade, fica muito bom, viu? Também com aquela wasabi, fica muito bom. Vamos agora a uma comparação e uma avaliação dos dois. Spray pimenta e o spray gengibre. Vamos ver. Questão preço. Pimenta 9, gengibre 9 também. Bem, com relação a preço, tanto o spray pimenta quanto o gengibre, num tamanho médio como esse aqui, dá para ver. Eu paguei R$100, então deve custar em torno de R$100 a R$120. Validade 5 anos, uma boa quantidade. Você é uma pessoa comum que não pertence às forças regulares de segurança pública, não é possível que você seja um para-raios tão grande que vá passar tantas situações de violência e precisar usar todo o conteúdo antes de vencer o prazo de validade. Então, aí, por R$100 a R$120, você tem um produto bom, como veremos adiante, a nota que eu dei para ele, e por um preço razoável. Legalidade. O ilegal pimenta 0, gengibre 10. Na legalidade, como vimos, infelizmente, o spray pimenta ainda não está liberado para o uso civil, para o uso de pessoas comuns. Já o gengibre não tem restrição nenhuma. Lembrando que o spray pimenta é um produto controlado, restrito, pelo exército. Portabilidade e empate também. Pimenta 9, gengibre 9. Já na questão do porte, da portabilidade do equipamento, é extremamente compacto, cabe em qualquer bolsa, ou até num bolso grande. Então, tanto o pimenta quanto o gengibre, são equipamentos extremamente portáteis. Um porte confortável e fácil por parte de qualquer pessoa. Praticidade e manuseio, empate novamente, pimenta 8, gengibre 8. Questão agora de praticidade de manuseio do equipamento. É fácil utilizar um spray pimenta ou gengibre que são iguais na sua construção. Sim, o meu aqui, por exemplo, ele tem uma tampa protetora que protege de um acionamento indevido, não é? Imagina você no seu bolso, com ele no seu bolso, na sua bolsa, e no seu trabalho, talvez numa condução, num transporte público, ele ser acionado. Então, tem a tampa protetora aqui, você vai colocar seu dedo indicador, automaticamente levantou, e está pronto aqui para fazer o acionamento, claro, obedecendo algumas regras de utilização, que nós iremos daqui a pouco mais adiante no vídeo. Fique aí. Facilidade em aquisição, pequena diferença, pimenta 7, gengibre 8. Facilidade em aquisição, ou seja, se é fácil agora comprar o spray pimenta ou spray gengibre. O gengibre, claro que é fácil, pois é um produto legalizado. Então, você encontra em algumas lojas de artigos de caça e pesca, loja de armas e também na internet. Talvez em outros lugares também. Mas, basicamente, os que eu citei aqui. Já o pimenta, embora não seja legal, a sua venda e uso por parte de pessoas comuns, como já citei aqui, você encontra, pasmem, facilmente na internet e também em várias lojas, em pessoas que revendem o spray pimenta, que tem aí o seu comércio informal. Efetividade e vantagem para o pimenta 7, gengibre 5. Bem, questão agora da efetividade, que acredito eu ser o principal fator, o mais importante, eu posso dizer o seguinte, tudo é muito relativo. Depende da qualidade do produto que você usa e depende também do operador, da maneira como você usa. É claro, uma série de fatores. Mas, no geral, o pimenta costuma ser muito mais forte do que o gengibre. Eu, por experiência própria, por pertencer a forças de segurança e também fazer alguns bicos de segurança, isso há muito mais tempo ainda, estou há 21 anos na segurança pública e já há quase 30 na segurança privada, digamos assim. Já utilizei, claro, algumas vezes e eu já vi alguns casos e também ouvi casos de colegas que utilizaram o spray pimenta, mesmo de uma marca boa, uma marca forte, que é este caso aqui, não estou fazendo propaganda, mas esse aqui é um dos mais fortes, que é difícil, né? Você classificar qual o mais forte. Mas, esse aqui é bem irritante. Eu já vi, repito, e ouvi alguns casos de indivíduos que não pararam, não foram neutralizados mediante a aplicação correta desse produto aqui. Então, não é uma coisa que dá pra você, como nada, né? 100% de certeza de utilizar e obter o efeito desejado. Mas, acreditem, o gengibre é mais precário ainda, então, sem dúvidas, na questão da efetividade, o spray pimenta dá um banho no spray gengibre. E chegamos, então, a um resultado final. Claro que é só uma sugestão, pessoal. Nada é uma verdade absoluta. Spray pimenta, 40%. Spray gengibre, 49%. A grande diferença aí foi a questão da legalidade. Mas, compete a você ver qual o fator é mais relevante pra sua questão, pra sua vida, pra suas particularidades. Eu já tenho a minha decisão. Eu fico com pimenta. Vejamos agora as principais vantagens pra ambos, viu? É barato, portátil, fácil de usar. Serve contra multidões, mais de um agressor. E eficaz também contra animais ferozes. Não temos ursos aqui, mas pode ser um cachorro, um ataque de um cão. Bem, como quase em tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, vejamos as desvantagens agora de ambos. Algumas pessoas, eu já falei aqui, são imunes, de forma inexplicável. Não pode ser usado contra o vento, em ambientes abertos, é claro. A não ser que você esteja contra um ventilador em ambiente fechado, o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Também na questão de ambientes fechados, você contamina completamente o local, podendo ter ali idosos, crianças, pessoas com problemas respiratórios que podem passar mal devido à aplicação desse produto. Outra coisa muito comum é o próprio operador ser afetado pelo produto por engano, por erro do operador, dele próprio ou de outro companheiro também. Mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido. Espero que tenha gostado. Deixe nos comentários qualquer dúvida ou pergunta. Eu fiz alguns testes, tem uma parte do vídeo que eu estou aqui sem minha luz azul. Em algumas partes eu coloquei a luz azul. é um teste. Gostaria de saber a sua opinião. Por favor, me ajuda a fazer vídeos cada vez melhores para você e para a sua família. Muito obrigado, um grande abraço e Deus abençoe você e toda a sua família também.